Fala galera, fomei, eu sou o Tio O Que Que Fala, entro dessa vez, pra um vídeo pra vocês, muito divertido de The Crafting Dead, a segunda temporada, e hoje viemos aqui para fazer várias coisas muito legais, que no caso, viemos aqui para mostrar a nossa linda base, tá ligado, a nossa base secreta que eu acabei fazendo, e foi bem rápido, tá ligado, foi tão difícil de fazer a base, por isso que eu vim mostrar pra vocês, na verdade essa daqui é a 1.0, tá ligado, talvez eu precise mudar o lugar da base, essas coisas, mas, por enquanto, isso daqui vai ser a nossa base, então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas antes, eu queria mostrar algumas coisas que aconteceram, tá ligado, umas coisas que eu encontrei antes da gente ir direto pra base, ai, meu Deus do céu, você, onde eu tô, seu bicho feio, meu Deus do céu, gente, esses zumbis aqui são muito chatos, pelo amor de Deus, tipo, eu não gosto deles, com a minha carne aqui, ó, pra ficar saudável antes, porque eu não gosto desses pingos de sangue na tela, acho feio, entendeu, não gosto, não gosto, porque eu acho feio, e, ah, é, calma aí, tá, primeiramente, vou mostrar uma base que eu encontrei, não sei se é do inimigo ou não, mas eu estava andando por aqui e acabei encontrando, então eu queria que vocês falassem aí no comentário o que vocês acham, se é do Gui, se é do Coruja, se é de alguém desse pessoal, tá ligado, porque eu encontrei e eu falei, ué, mas que negócio mais estranho, o que que será que é? E aí eu decidi dar uma olhada, né, pra ver lá dentro e eu não encontrei muita coisa, mas mesmo assim é um lugar bem escondido, tá ligado, vou mostrar pra vocês aqui agora, então, tá, era por aqui, entrávamos por aqui e abri aqui, gente, tá, entramos aqui de boa, olha, aparentemente, tipo, tem uma cama só aqui e tem esse baú sem nada, vou levar só a cama só, eu não sei se é de alguém, entendeu, se for de alguém, vocês falam no comentário que eu quero saber, eu não sei se tem algum segredo com esse negócio aqui, se tem alguma coisa do tipo, sei lá, mas eu acho que não tem, é, aparentemente não tem mesmo, né, aparentemente não tem quase nada aqui, mas se isso aqui for de alguém, vocês querem que vocês falem no comentário ou se isso daqui é do mapa mesmo, porque eu não tô ligado, gente, eu não sei, ou se tem algum segredo, se vocês souberem, vocês podem falar aí nos comentários que eu vou dar uma olhada e ver se realmente tem segredo, ele bate com o que vocês estão falando mesmo, porque, é, sei lá, aparentemente não tem nada, entendeu, mas, né, nem tudo que aparenta é realmente o que é, entendeu, calma aí, vou tomar lã aqui, ah, tá, eu acho que essa parte aqui não tinha, beleza, pegar aqui, colocar aqui de volta pro pessoal não perceber, tá, vamos abrir aqui de volta e sair desse lugar, tipo, parece um bueiro, assim, eu não sei, mas eu acho que tá muito redstoneizado, tá, vamos dizer assim, pra ser alguém do nosso grupo que fez isso, Ahn, aqui não tem nada, então, olha só, dá ótimo, é, não foi no meu vídeo, tá ligado, mas a gente acabou aliando mais algum membro, tá ligado, que no caso é o Chief, o nosso novo membro do time da moda, 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 fizemos a inicialização dele nesse lugar aqui na escola e foi bem legal, tá ligado, foi no vídeo do Loki, o nosso amigão, o nosso líder da moda, o líder da moda, o nosso amigão da moda, tá, olha só, então vamos dar uma olhada na nossa base, né, acho que a gente vai dar uma olhada agora, Mas antes, eu queria testar uma coisa, eu consegui esse taser aqui, tá ligado, e eu não sei se ele consegue matar o zumbi ou não, olha essa máscara aqui, olha só, essa máscara aqui é bonita, hein, ela dá medo, eu acho que ela dá medo, ui, dá medo mesmo, hein, quando eu for interrogar alguém eu vou usar essa máscara aqui, eu tenho umas ideias, e se vocês souberem, é, alguma coisa que eu posso fazer aqui no The Crafting Dead pra melhorar a coisa, ou se você souber alguma informação do nosso inimigo, você fala aí nos comentários, tá ligado, que eu ia ficar muito feliz, E eu quero que vocês não espalhem nada que eu tô falando daqui pra eles, tá bom, eu espero que vocês não façam isso, eu estou confiando em vocês, gente, eu estou dando a minha confiança, olha, esses lutes daqui é os melhores, gente, porque eles são de policiais, tá ligado, eles são meio que do exército, assim, então eles são bem melhores, tá, vamos dar uma olhada por aqui, nossa, mas que lugar estranho, essa parte da cidade eu nunca fui, gente, calma aí, aqui eu nunca fui, vou dar minha volta, minha volta, porque eu quero ficar perto da minha base, Eu quero que vocês falem aí nos comentários qual vocês acham que é a minha base desse spread aqui, ó, se você acha que é esse vermelho aqui, digita um nos comentários, se você acha que esse daqui comenta dois no comentário, se você acha que esse daqui comenta três, esse aqui é bonito mesmo, esse aqui é comenta quatro, e aquele ali lá do fundo ali, ó, comenta cinco, tá ligado, eu quero que vocês falem no comentário, vamos ver se vocês acertam, gente, ó, ó, aí, não vou falar nada, não vou falar nada, hein, gente, Talvez um dia, se esse vídeo tiver muito like, eu falo pra vocês qual que é a verdadeira base, o verdadeiro lugar da base, porque já que vocês deram bastante like, eu vou entender que eu confio em vocês, gente, Ah, inclusive, esqueci até de falar uma coisa, gente, que no caso, tá rolando uma aposta no canal, tá ligado, que se eu chegar a cem mil inscritos até o dia 1 de março, eu vou pintar o meu cabelo de vermelho, E aí, vocês vão, sei lá, vocês curtiram muito essa ideia, então eu quero que vocês se inscrevam e mandem pro seu amigo, tá ligado, se vocês mandarem, pelo menos pra um amigo, gente, Pode mandar pra mais, tá ligado, pra mandar a família toda se inscrever, é, a gente vai chegar bem rápido e bem facinho, tá ligado, pode chegar até antes, imagina, Eu ia ficar muito feliz, eu ia ficar, tipo, bem felizão mesmo, gente, é, e desde já eu já agradeço já vocês por, é, por isso, tá ligado, se vocês já compartilharam para um amiguinho, Eu estou muito feliz, tá, e também, olha só, se você compartilhar para um amiguinho, fala nos comentários, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, beleza, eu vou ler todos os comentários, Eu já leio, mas nem todos os do coraçãozinho, tá ligado, mas tudo bem, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na nossa base, e aí quando eu entrar nela, eu volto aqui pra vocês, beleza, gente? Então, gente, olha só, cheguei aqui na nossa base, e por enquanto, essa daqui é a base que eu construí, tá ligado, óbvio que ela vai ser maior, mas por enquanto, ela vai ser aqui, Aí vocês se perguntam, ah, Neto, mas por que é tão secreto esse lugar? Então, meio que eu fiz ela no lugar que eu acho que ninguém esperava que eu fizesse, do lugar que eu fiz, né, no caso do prédio que eu fiz, ficou um lugar muito bom, achei, eu acho que ficou meio pequeno, mas, bem, depois, mais pra frente, a gente vai acabar aumentando esse lugar, E eu não quero que vocês falem pro pessoal, é, que inimigo, tá ligado, que a gente tem uma base, entendeu, que eu não quero que vocês falem isso, se vocês falarem, eu vou ficar muito magoado, mas, tudo bem, né, gente, É, é coisa que acontece mesmo, mas eu vou ficar muito feliz se vocês não falassem, tá, gente, só pra avisar aqui, inclusive eu não tenho bebida, agora que eu percebi que eu tenho bebida, tá, olha só, os baús por enquanto não tem nada, tá ligado, quem quiser botando aqui, pode botar, eu vou até botar, ah, esse binóculos, não, binóculos é importante, eu vou deixar o binóculos aqui, ah, se eu não tem um, esse charlie negócio aqui, calma aí, deixa eu usar ele pra ver o que ele vai dar pra mim, vamos lá, e eu ganhei um, ah, eu ganhei um taco, tá, vou guardar meu taco aqui, antigo, então, aqui, vou guardar esse crazy, o U aqui, Ah, eu vou guardar uns negócios, essa, não, isso daqui eu tenho coisa dentro, se eu não tivesse coisa dentro, eu até guardava, ah, vou guardar minha roupa vermelha, que ela não é tão poderosa quanto a minha, porque, saca só, vou te mostrar uma coisa, pessoal, olha só, se eu tirar essa daqui e colocar essa daqui, eu fico com 5, 5 de defesa, mas, é o seguinte, se eu tiro essa daqui, o cara me guarda aqui, e coloco essa aqui, de bombeiro, que é fireman, Olha só, é quase uma armadura de ferro, tá ligado, é, é, é um pouquinho mais forte, se eu não me engano, ixi, a gente precisa de bebida, calma aí, deixa eu ver alguma coisa aqui, que dá pra beber aqui, ah, aqui não tem nada pra beber, ah, eu vou ter que trocar esse aqui pra cá, pronto, beleza, e aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa pra beber, melancia, é coisa que enche a, a água, né, se eu não me engano, encheu 2.3, beleza, pelo menos é isso, tá ligado, a gente tá indo bem, a nossa base tá bonita, Eu acho que ela tá bem na moda, eu acho que ela tá bonitona na moda, ah, deixa eu ver se eu preciso levar alguma coisa na minha mochila, porque tem algumas coisas aqui que eu nem uso, ó, vamos pegar as coisas que eu não vou utilizar por enquanto, entendeu, isso eu não vou usar, ah, ah, eu acho que isso daqui eu não vou usar, ah, gente, vocês falaram no comentário pra que que serve esse negócio aqui, tá ligado, serve basicamente pra gente fazer, acho que isso é melhor o controle e a C4 dá pra fazer, tá ligado, isso é uma coisa muito legal, porque vai ser muito útil no futuro, eu acho, né, tomara que seja, Tá, vamos pegar isso aqui, pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá, vamos guardar essas coisas aqui que a gente vai usar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso daqui, menos isso daqui, porque isso aqui eu vou usar mais para frente, porque vai, é, não, é óbvio que eu vou usar, né, porque toda hora eu acabo tendo ferimento, vamos supor que eu pulo de algum lugar cá e tal, e, geralmente, eu sempre tenho, né, inclusive, vamos até fazer o seguinte, olha só, eu até queria mudar meu spawn de lugar já, se tivesse de noite, mas aparentemente tá de dia, né, então, não dá pra mudar, mas quando der pra mudar, a gente vai acabar mudando, Eu tenho certeza que, é, que eu vou querer fazer isso, pra gente, toda hora eu nascer aqui, pu, 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 eu só tenho medo de dar um bug na cama, né, eu tinha que dar uma olhada depois nisso, podia ser tipo, hum, deixa eu ver, calma, deixa eu ver o lugar que pode ser, ah, ah, um lugar bom, não tem um lugar bom, na verdade, né, eu vou tacar aqui em cima da mesa de, de falatório, tá aqui, tipo, aqui, a gente bate e fala assim, eu protesto, entendeu, é tipo isso, Só que, é, bem, no caso do time da moda, não vai ter isso, né, porque a gente é todo unido, a gente é uma pessoa, todo unido, o time mais unido do mundo, entendeu, mas, hum, infelizmente, eu vou ter que ir lá buscar água, gente, então, vamos fazer o seguinte, olha só, vou sair da nossa base, e na hora que a gente sair dela, eu volto aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, olha só, saí da nossa base, e agora a gente tá aqui fora, e eu consegui algumas coisas, tá ligado, eu fui pegando o loot do caminho, e, deixa eu ver aqui, pegar essas coisas aqui, ó, beber essa linda aguinha, que bom que a gente conseguiu encontrar uma outra garrafa dessa aqui, inclusive, deixa eu até encher ela, calma aí, vamos encher daqui mesmo, aqui de cima, tá, e pegar outra e encher, vamos tentar tomar o máximo de água possível, ah, porque senão ela fica esvaziando, 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 minha, minha, a sede, a sede é a mais chata aqui da crafting bed, gente, e, eu tô pegando uma outra roupa, eu queria até testar ela, pra ver se ela é boa, gente, então, vamos testar, pra ver se ela é realmente boa, aí, dá até um bug aqui, peraí, peraí, olha só, vamos aqui, colocar, ó, não, primeiro a gente tem que contar, né, gente, olha só, essa daqui que eu tô de bombeiro, né, calma, deixa eu dar F5 aqui, ó, poupou, essa daqui que eu tô de bombeiro, ela dá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ou, sete e meio, sete e meio, é, é, sete e meio, é, sete e meio, tá certo, beleza, é, calma, é sete e meio mesmo, três, seis, é, é, sete e meio, sete e meio, é, de armadurinha, tá ligado, vamos ver se essa daqui dá bem mais, tomara que sim, né, poupou, sete e meio, e vamos ver se a gente fica bem mais na moda, meu Deus do céu, eu tô vendo que essa roupa aqui de bombeiro é uma das roupas mais poderosas que tem, gente, porque, meu Deus do céu, essa daqui, ela, ela, ela é muito na moda, gente, ela é muito poderosa, tipo assim, ela não é muito bonita, ela não é muito bonita, né, vamos combinar que ela é meio feia, eu concordo com vocês, mas, mesmo assim, ela protege, que é uma beleza, gente, por isso, a gente conseguiu até um pacote de batatinha aqui pra gente comer no caminho, e eu queria testar nosso taser em vídeo, vamos lá testar e procurar algum, algum monstro, algum poderoso zumbi, eu sou maligno, cadê você? E você? Eu não tô encontrando zumbi, gente, o que que é isso, quando eu não quero, eu encontro, calma, me assustei agora, calma, deixa eu abrir isso aqui pra ver, não tem nada, tem nada, achei que tinha alguma coisa, meu Deus do céu, eu tô ouvindo barulho de zumbi, mas eu não tô vendo nenhum, ó, eu tô ouvindo bem perto, na verdade, isso é estranho, gente, ai, 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 meu Deus do céu, ele mordeu a minha cara, você tá doido, rapaz, poupou, dei choque nele, eu tenho mais isso aqui? Não, eu não tenho, isso aqui eu vou jogar fora, ai, ai, eu não tenho, eu não tenho mais, ih, isso aqui não é muito bom contra zumbi, acho que é muito melhor contra pessoas, calma, 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 eu tiro pra cá, ih, vamos dar um tiro nele, e eu não tenho barba pra essa arma também, você tá brincando? Eu não tenho barba pra nenhuma arma, AK-47, a minha AK-47, vou usar isso daqui da moda, não, vou usar essa arma aqui da moda, que é muito mais da moda, poupou, rapaz do céu, rapaz do céu, meu Deus do céu, essa daqui é boa, vamos testar também, a nossa granada, vamos testar essa granada aqui, porque na realidade eu nunca usei uma granada aqui no The Crafting Dead, então não custa nada a gente testar uma vez ou outra o nosso item, tá ligado, qualquer coisa, a gente pode até pegar em outro lugar, outra hora, essas coisas, vamos passar lá nesse prédio aqui e ir pra praia, se não me engano, ah, tá, a praia é pra cá mesmo, tá certo, que bom, que bom, ali tem um zumbi, só que como é uma granada, eu quero gastar pelo menos pra matar, tipo, mais de um, pelo menos, né, pelo menos dois, três, nossa, na praia não tem nenhum também, gente, tá, tá quebrado aqui a praia, ali tem dois, ali tem dois, gente, ali tá doido, ali mesmo, ali mesmo que eu vou tacar, meu Deus do céu, matou todos, tem uns que tem mais vida que o outro, tá ligado, então é muito poderosa essa granada, acabou a minha bala, acabou a minha bala, gente, vai ter que ser a arma da moda mesmo, olha aí, o Dorical tem só uma bala só, ah, eu tenho mais um peito dela, ah, que bom, eu vi que lagou aqui, quando laga, geralmente, é quando tem algum zumbi por perto, e eu tenho essa aqui, que também tem bala dentro dela, tá, eu acho que eu vou tirar essa bala aqui e jogar essa arma fora aqui, porque como eu tenho a arma da moda, não preciso disso, não preciso, vou encontrar até um zumbi agora pra gente dar um tiro nele, pra dar um tirão nele, pra mostrar que a gente é poderoso, a gente tá bem forte, inclusive hoje cedo, gente, eu esqueci até de filmar, mas é o seguinte, aconteceu uns negócios, que no caso o Gui e o Kou, eles estavam em cima daqui, tá ligado, se pá, eles saíram do servidor, tá ligado, mas pode ser que eles estejam ainda aqui, então é bom a gente tomar cuidado, porque a gente não pode, não é bom, pelo menos, né, a gente deixar os personagens aqui, porque eles estavam aqui hoje cedo, né, então tem que tomar muito cuidado pra isso não acontecer, eles estavam bem aqui, e eu e o Loki estavam ali embaixo, né, o Loki, meu amigo da moda, e ele atirou em nós, atirou em nós, olha, dá pra atirar bem fácil daqui, deixa eu carregar minha arma aqui, ó, vou deixar isso aqui, ó, pô, carreguei, carregadinho agora, hein, ainda tem mais uma ainda, gente do céu, eu tenho muita bala, eu tô muito na moda, gente, tô muito na moda, a moda tá dentro de mim, tão poderoso que eu tô, calma, então vamos sair daqui, gente, e, gente, olha só, caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijão no like, compartilha com seus amigos, um grande abraço, valeu, falou, eu tô quase morrendo, gente, tchau, fui!